Olá pessoal, sou a Adriana de Receitas e Amigas, hoje eu vim trazer para vocês mais uma receita deliciosa. A receita de hoje é pudim de café, isso mesmo, espero que vocês gostem, é super fácil de fazer, ok? Então, um beijo e até a próxima! Então pessoal, vamos começar aqui a nossa receita. Aqui eu peguei meia taça, que é meia xícara de água, vou dissolver quatro pacotinhos de gelatina incolor. Aqui está, meus quatro sacotinhos, aqui está, vou reservar para depois levar no micro-ondas, certo? Agora no liquidificador, vou colocar uma xícara de leite, leite normal, tá galera? Pode ser o leite que vocês tomem em casa. Uma lata de leite moça, uma lata de creme de leite, uma lata ou uma caixinha, vocês que sabem, a minha caixinha tem 220 gramas. E eu estou usando uma latinha de leite evaporada. E não pode faltar três colheres do nosso cafezinho. Eu estou usando nesse café, café instantâneo, né? Vou bater um pouco. Bati por um minuto, olha só. E agora eu vou colocar minha gelatina. Eu coloquei 30 segundos no micro-ondas, tá? 30, 35 segundos no micro-ondas. Também vou colocar aqui. Bora bater de novo mais uns dois minutos. Prontinho, pessoal. Já bati. Olha só o meu pudim. Uau! Cheiro de café, então, gente do céu. Minha forma já untei com azeite, tá, gente? Ela está untada. Deixei um pouquinho na geladeira, só para ficar um pouquinho frio. Olha lá. Olha a cor disso, gente. Então está aqui, pessoal. Meu pudim de café. É, é isso mesmo. Pudim de café. Vou levar para a geladeira. Vou deixar mais ou menos umas duas, três horas. Aí trago para vocês verem como é que ficou, ok? Beijinhos. Tchau, tchau. Então está aqui, pessoal, o nosso pudim de café. Vamos tentar tirar. Olha só que delícia. Coloquei castanha, tá, gente? Mas vocês podem estar colocando o que vocês quiserem. Colocar castanha, colocar chocolate, o que vocês quiserem. Ok? Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau, tchau.